Louca, louca, louca Oi meu bem, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou customizar a blusa do seu boy Gente, eu tive essa ideia assim, do nada Decidi pegar a camisa dos boy Que no caso do meu pai mesmo, a realidade é esta Que eu fui ali no guarda-roupa dele e peguei Do nada eu já tô toda montada Eu nem ia me montar assim, botar até o salto Mas eu decidi também montar um look pra vocês Inspirado assim, pra sair com o boy numa noite Ser bem ousada com a camiseta dele Eu não quis tirar totalmente a característica de ser uma blusa masculina Tanto é que eu não modifiquei aqui em cima Eu modifiquei embaixo, gente, eu amei E se vocês gostarem do vídeo, clica muito em gostei Que eu posso customizar outra blusa do boy Então pode ser customizando a blusa do boy, hashtag 2 E eu montei esse look também pra mostrar pra você Que só uma pequena customização que a gente fez Já deu uma cara totalmente diferente E ela compõe um look show, gente Eu amei Então é isso, um beijo Vamos lá aprender como faz essa blusa Camiseta do boy E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL